Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Cumprimentamos os romeiros aqui presentes no santuário E também aquelas pessoas que rezam conosco através dos vários aplicativos aqui do santuário Neste momento nós estamos nos preparando para o início do nosso terço A devoção mariana Essa devoção mariana que deve estar muito presente na vida de cada um de nós E aqui no santuário, na casa da mãe Todos os dias neste horário Nós rezamos o terço Juntamente com Nossa Senhora Juntamente com os nossos queridos romeiros e romeiras Durante o nosso terço Hoje contemplando Contemplando os mistérios gozosos da alegria Nós vamos pedindo para vocês também rezarem Eu levo o microfone E vocês rezam as dez armaria Vamos começar aqui para o senhor daqui a pouquinho Então vamos participar Vamos viver esse momento De forma intensa A cada mistério Nós teremos um canto da nossa querida Cantora Elaine Que vai nos ajudar a rezar O terço hoje E a também Tornar o terço mais alegre Mais festivo Mais cheio da graça de Deus Podemos ficar em pé? Vamos fazer a devoção do terço Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Olha o oferecimento Divino Jesus Eu vos ofereço esse terço que vou rezar Contemplando os mistérios da vossa redenção Concedei-me pela intercessão de Maria Santíssima A quem nos dirigimos agora As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências anexas A essa devoção Por isso nós iniciamos rezando Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentada à direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Em honra Santíssima Trindade Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Em honra a Deus Pai que nos criou Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em honra ao Espírito Santo Que nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Momento em que nós queremos colocar A intenção do nosso terço Certamente você tem Muitas intenções no coração Para oferecer a Jesus A Nossa Senhora neste momento Mas eu quero oferecer esse terço Na intenção do nosso Brasil Para que ele tenha muita paz Rezar esse terço na intenção Daquela paz que deve acontecer Lá entre a Rússia e a Ucrânia Que continua fazendo as suas vítimas Rezar esse terço na intenção De todos vocês aqui presentes Queridos romeiros e romeiras No santuário da casa da mãe E rezar também para os doentes Os enfermos Às vezes na sua própria família Tem alguém vivendo um momento De enfermidade mais sério Queremos rezar por essas pessoas E agora nós queremos contemplar Nessa segunda-feira Os mistérios gozosos É o mistério da alegria Esse mistério O primeiro mistério Nós contemplamos A anunciação do anjo A Nossa Senhora E aprendemos dela A virtude da humildade Nós vamos começar Rezando o Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa divina misericórdia Senhor de Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Todos O Senhor fez em mim maravilhas Perdoai-nos do amor Santo é seu nome Perdoai-nos do amor 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 Segundo mistério Gozoso A visita da sua prima Santa Isabel Então Maria que sai e vai ao encontro das pessoas É a atitude corajosa de Maria É uma resposta para o nosso mundo de hoje principalmente esse mundo tão insensível em que nós vivemos, onde se cultiva o individualismo de repente essa atitude de Maria dá para nós um exemplo e também temos que copiar essa virtude dela na nossa vida nós temos agora esse segundo mistério que vai ser rezado pela dona Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia Nossa Senhora Aparecida rogai por nós Graças vos damos Senhora Virgem por Deus escolhida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Dona Lázara rezou o segundo mistério Agora nós temos a Dona Ludmira Que vai nos ajudar Rezando o terceiro mistério E nós queremos contemplar esse terceiro mistério Que é justamente o nascimento de Jesus Em Belém Esse nascimento de Jesus Que foi anunciado lá atrás Pelo profeta Isaías No Antigo Testamento Porque muitas vezes se imagina Que Deus vai mudar o mundo Mudar a história Com berço de riqueza Não Ele mudou justamente com berço de pobreza Por isso Jesus vai nascer Naquela manjedoura Naquela pobreza Mostrando que é através Desse caminho Que nós vamos encontrando A verdade E a vida Por isso nesse mistério Qual deve ser a nossa atitude Que o seu coração Seja de fato Essa manjedoura Que acolhe Jesus Na sua vida Por isso Nós rezamos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Vai do fogo do inverno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa divina misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Ovelai por nossos lares Pela infância desvalida Pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Para os romeiros que estão chegando agora aqui na Capela de São José Nós iniciamos a reza do terço às 14 horas É a devoção mariana que nós precisamos cultivar no nosso coração E hoje, nessa segunda-feira, nós estamos contemplando os mistérios gozosos Os mistérios da alegria E já estamos agora no quarto mistério Que nós vamos contemplar A apresentação de Jesus no templo Conforme a lei de Moisés Na época, era levado o rei ser nascido para Jerusalém O primogênito, justamente para ser consagrado ao Senhor E Maria e José foram para Jerusalém Lá em Jerusalém havia um homem chamado Simeão Um homem muito justo Que tinha o Espírito Santo no coração Ele disse e prometeu para o Senhor, para Javé Que não morreria sem ver o Messias prometido pelo Senhor Quando os pais de Jesus levaram o menino Para cumprir a prescrição da lei Simeão tomou o menino nos braços E louvou a Deus, dizendo Agora, Senhor, pode deixar o teu servo partir em paz Meus olhos viram a tua salvação para todos os povos Luz para iluminar as nações E glórias e glórias e glórias do teu povo Israel Pai nosso que estás no céu Santificado, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino É só se aproximar do Senhor Ah, já tem ali Dona Áurea, ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa divina misericórdia, amém São José, rogai por nós São Benedito, rogai por nós São Sebastião, rogai por nós Louvando a Maria Ave Maria, o povo fiel A voz repetia De São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A Elane nos ajuda, através do cântico, a rezar o terço E você, meu irmão, minha irmã, que está aqui no santuário E mesmo aqueles que rezam conosco, através dos meios de comunicação É muito importante criar esse hábito dessa devoção mariana Na sua casa, no seu coração Que é através do terço É que nós vamos tomando conhecimento De toda essa dinâmica da história da salvação Que Deus deixa para nós E por isso é que hoje, nos mistérios gozosos da alegria O quinto mistério, nós vamos contemplar O encontro de Jesus no templo Porque na época de José e Jesus E também Maria Havia aquele encontro lá na cidade de Jerusalém Era o tempo da Páscoa E todas aquelas redondezas de Jerusalém Eles se organizavam e formavam as grandes caravanas E indo lá para Jerusalém Jesus, quando completou 12 anos Eles também subiram com Maria e José Para essa festa, como de costume Passados os dias da festa Voltaram Mas o menino ficou lá E aí, gastaram 3 dias Para encontrar Jesus Imagina o sofrimento de Maria e José Buscando o menino e não encontrava Retornaram a Jerusalém E lá encontraram Jesus Discutindo, conversando Com os doutores da lei Que ficaram maravilhados Com a sabedoria de Jesus E quando José e Maria encontraram A Jesus foi uma grande alegria Mas o que eu quero dizer com isso aí É que eles tiveram um final feliz Mas atualmente nós temos tantas mães Que do nada perderam seus filhos E que procuram até hoje Sem encontrá-los Então é muito importante Que nós criemos também Esse coração fraterno Solidário Com essas mães Que choram hoje A ausência dos seus filhos Que partiram do nada E até hoje Não os encontraram Então nós queremos Pensar e repetir Junto com essas mães Levando a ela Essa força Essa coragem Essa graça de Deus No coração Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Reza nesse quinto mistério Para nós O senhor Elair Luiz de Fora Minas Gerais Sou mariano Comi o Ave Maria Todo mês Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-me Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa divina misericórdia São José Rogai por nós Agradecemos as pessoas Que rezaram o terço Conosco Agora o último Que rezou o seu Elair De Juiz de Fora De tantos lugares Tem aqui Que benção Agradecimento do terço Infinitas graças Chimende chorando Neste vale de lágrimas E após a advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós vou ver E depois desse desterro Mostrai Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Nós ainda temos Alguns minutos Só lembrando Para os queridos Romeiros Presentes aqui No santuário Que as três horas Daqui a pouquinho Nós teremos A consagração A Nossa Senhora Que vai ser transmitida Pelo rádio Né E também Na consagração Vou dar a benção Da água Né Mas você que está Aqui no santuário Daqui a pouquinho Também eu vou dar a benção Dos objetos Antes De iniciarmos A consagração Se porventura Você não for ficar A gente vai dar a benção Mas eu queria Mais uma vez Lembrar Dessa devoção mariana Hoje nós temos O terço dos homens E o terço das mulheres Olha que benção Isso aí É uma graça Muito grande Dentro da igreja Mas é muito importante Cada um Tomar essa consciência Tem muita gente Que fala assim Ah padre Eu rezo o terço Com Antônio Maria Eu rezo o terço Pode rezar Não tem problema Mas reze também Sozinho Para cada dia Tem seus mistérios Por exemplo Segunda-feira E sábado Mistérios gozosos Esse que nós Rezamos agora Terça-feira E sexta-feira Mistérios dolorosos Quarta-feira E domingo Mistérios gloriosos E na quinta-feira Os mistérios da luz Para cada dia A igreja determina Porque o terço É devoção mariana Muitas pessoas Às vezes inventam Uma série de coisas Por aí Cuidado Vamos seguir A orientação da igreja Mas vamos criar Esse hábito Essa cultura Para a gente Rezar o terço Porque os mistérios Já vão mostrando Para nós Cada vez que você Contempla o mistério Ele vai mostrando Para nós Toda essa caminhada Da história Da salvação Reservada Para cada um de nós E nós temos aí Essa riqueza Tão grande Que é a reza do terço E muitas vezes Nós deixamos de rezar Vamos criar o hábito Todo dia Rezar o terço Meu querido E minha querida Quem é que vai sair Daqui Não vai assistir A consagração Levante o braço Todos vão permanecer? Não Então quem quer Ser abençoado Os objetos Vem até aqui na frente Aqui pertinho do padre Nós ainda temos Ainda alguns minutos Não é Elayne? Tem sete minutos É isso? Eu sei que é a minha diretora O que eu posso fazer? Fica aí Fica aí do lado Fica aí Na minha frente aqui Que nós vamos dar a benção Nós ainda estamos no ar Lá nos aplicativos Daqui a pouquinho Daqui sete minutos Ele vai sair do ar E às três horas Entra a rádio aparecida Para a nossa transmissão Da consagração Que eu mesmo farei Né? A benção dos objetos Todos esses objetos Que vocês têm Em mãos É sinal da sua fé Sinal do seu amor A nossa senhora Da sua devoção Vocês são devotos Maravilhosos De nossa senhora Só que Quando a gente Abençoa o objeto Primeiro É você que está sendo Abençoado Porque é você Que tem essa capacidade De acolher no coração Essa benção Que vem do coração De Jesus E do coração De nossa senhora E chega até você Para que Para que você Seja Sabe Mediação Da benção Para tantas pessoas Com as quais Vocês vão se encontrar Por isso agora Estradas Que nossa senhora Possa ser a grande Eu te peço Me fazes renascer Me fazes reviver Eu quero água Dessa fonte De onde vens? Eu quero água Dessa fonte De onde vens? Eu quero água Dessa fonte De onde vens? O momento Das bênçãos Dos objetos E daqui a pouquinho O convite Para todos Os romeiros Aqui presente Para participarem Da hora Da consagração Aquela consagração Que o nosso Saudoso Padre Vitor Sempre fazia E certamente Vocês acompanhavam Através do rádio Aquela voz Tão bacana Que ajudava A todos nós A rezar Por isso Nós cultivamos Deixamos E nesse horário A gente sempre faz A consagração Através da rádio Parecida Que foi o canal Onde ele Evangelizou Tantas pessoas No mundo de hoje Tantas pessoas Do nosso Brasil É um homem Que está buscando A sua santidade Se Deus quiser Padre Vitor Vai ser santo E por isso Vocês desde já Continuem rezando Para ele Continuem rezando Para que a igreja O considere Santo Da nossa Santa igreja E ele possa Naturalmente Interceder Junto a Deus Pai Por todos nós Minha gente Foi um prazer Estar com vocês Aqui Se podem permanecer Que daqui 15 minutos O Padre Sebastião Que sou eu Estarei fazendo A consagração Com vocês E vou dar a benção Da saúde Também Viu O nenenzinho Está ali bonitinho Com a linda mamãe E o outro De pezinho Olha que benção Elaine Muito obrigado De nada querido Posso me despedir Então nós estamos Despedindo aí Do canal Do aplicativo Você que rezou conosco Através dos aplicativos Muito obrigado Continue rezando conosco Vamos cantar Para encerrar Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria